o que foi oi pessoal tudo bem hoje eu tô com mais uma receitinha aqui gente hoje eu vou fazer pra vocês rocambole com recheio de brigadeiro vamos lá vocês vão precisar de 3 quartos de farinha de trigo com fermento essa farinha de trigo aqui já já vem com fermento viu 3 quartos de açúcar 3 ovos e uma colher de sopa de água quente vocês vão bater na batedeira o ovo açúcar e água quente daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês tá depois que vocês baterem vocês vão acrescentando a farinha de trigo tá bom daqui a pouco eu volto até já pronto gente já como é que ficou aí vocês vão colocar na forma levou o forno a 10 a 15 minutinhos só tá até ele ficar bem douradinho daí daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que faz o recheio tá bom até já pronto gente enquanto nosso bolo assa né gente vamos fazer o recheio de brigadeiro aqui gente eu tenho duas colherzinha de chocolate em pó pode ser achocolatado também tá uma colherzinha de manteiga uma colherzinha de leite e uma lata de leite condensado aí leva tudo por fogo até dar um pontinho de brigadeiro mas não muito duro tá bom quando tiver tudo prontinho eu trago e volto e mostro pra vocês até já pronto gente o que é que vocês vão fazer gente vocês vão é pegar um pano de prato úmido tá aí vai enrolar no bolo tá pra ficar pra ele ficar desse jeito aqui ó a gente eu vou desenrolando aqui gente para poder aí eu vou tá aqui o brigadeiro tá vou recheado daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês tá bom como é que ficou até já oi pessoal estamos aqui de volta tá aqui gente nosso rocambola como é que ficou ó vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou ele fica bem massinho viu gente se não tiver cuidado ele esbagaça todinho tá eu vou colocar aqui pra vocês verem olha aí gente como é que ficou tá vendo tá aí gente a nossa receitinha de hoje se vocês gostaram tá compartilhe dá o seu gostei comente tá bom fica todo mundo com Deus um abraço um abraço até mais